Fala galera, aqui é o Rodrigo Soares do canal Cinema Alternativo. Galera, acabou de estrear mais um lançamento na Netflix. O filme I Aksha, Operação Implacável, acabou de estrear na Netflix. Eu acabei de assistir, está fresquinho na minha mente. E eu venho trazer para você quais os pontos positivos, quais os pontos negativos. Lembrando que é um filme coreano. Então, se é um filme coreano, tem um selo de qualidade aqui do Cinema Alternativo. Se você quiser saber do que se trata o filme, vem comigo depois da vinheta. Vamos lá galera, então vamos falar sobre esse filmaço que acabou de estrear na Netflix. I Aksha, I Aksha, Operação Implacável. Galera, o filme já começa apresentando o personagem I Aksha. I Aksha que é um personagem super cárcita grossa. No começo do filme, ele já é apresentado de uma forma incrível, numa cena de ação maravilhosa, muito bem coreografada e com uma fotografia impecável. Que já é de costume do cinema coreano trazer essa fotografia incrível. No segundo ato do filme, já somos apresentados para o personagem que é um dos protagonistas, o principal protagonista do filme, o Ji-Hun, que é protagonizado pelo ator Park Hinsu. Que ficou muito conhecido pelo papel em Round 6. O papel de Chun-Soo-Yu. Quem assistiu Round 6 sabe quem é esse ator. E ele fez um papel tão bom em Round 6 que agora ele ganha um filme protagonizado por ele. Ele faz o papel do personagem que é um promotor que acaba de ser rebaixado por causa de um chefão político que acaba o rebaixando depois de ele ter perdido, conseguido ganhar o processo em cima do promotor Ji-Hun. Ele acaba sendo rebaixado e por causa disso ele vai parar num setor que fica conhecido no filme como Morte dos Advogados, Morte dos Promotores. E aí ele recebe uma oportunidade de voltar para o seu cargo titular. E aí ele é enviado para a China para trabalhar com uma equipe espiã que está localizada nesse local da China que faz fronteira com a Coreia do Norte. Já ao chegar nesse lugar ele descobre que ali é um ringue de espionagem. Onde há espiões japoneses, espiões chineses, espiões norte-coreanos e os espiões sul-coreanos que ele vai participar dessa equipe. Logo após isso ele já conhece o Yasuka, Yakasha, o personagem que dá nome ao filme que é um personagem super casca grossa. Eu não conhecia esse ator, mas garanto que ele já conquistou o coração aqui de nós do cinema alternativo. Após chegar lá ele descobre que acabou entrando numa fria. Ele está num ringue de espionagem. Os perigos são de todos os lados. Ele acaba tendo que... No começo do filme ele é apresentado como um promotor que tinha muito cuidado com a questão da honra e de fazer a lei corretamente. E durante todo o filme essa questão de honra dele estar sempre fazendo a lei como é vai ser colocada a cheque quando ele descobre toda a questão, toda a politicagem que está por trás dos problemas que ali naquele momento estão ocorrendo. Junto com ele estará o personagem Yakasha que estarão fazendo essas investigações. Então o filme ele vem tratar principalmente sobre espionagem. E aí que nós estamos apresentados no terceiro arco do filme ao vilão principal que é protagonizado por Iruki Yakishi. que no filme ele tem o nome de... Espera aí que eu vou pegar o nome dele. Ele faz o papel de... Eu não me lembro o nome do ator, do nome do personagem, mas ele faz o papel de um espião japonês no filme onde ele está mais englobado na parte política da situação e ele é apresentado como um vilão. Quem não se lembra desse ator, ele participou do primeiro filme do Ip Man onde ele parecia como oficial japonês após a invasão da China naquele lugar e acaba protagonizando uma cena de luta incrível no final do filme do Ip Man. E também dentro do filme nós somos apresentados à equipe de espionagem do Yakasha a qual o promotor Jihun também estará participando dessa equipe. E o filme vai protagonizando cenas de investigações, cenas de ação, cenas de ação incríveis, galera. Tiroteio, casca grossa, filme bom para se assistir. Um filme maço, galera. Além de toda a questão da espionagem, os perigos estão mais pertos. Eu não vou dar muito spoiler, mas fiquem atentos aos personagens que estão ao derredor dos protagonistas porque a qualquer momento um desses personagens pode se tornar o pior inimigo da equipe. E todo o desenrolado filme vai estar em torno da família Mon, que era um espião que estava localizado na China e trabalhou muitos anos para o Japão como informante, passando informações. E a partir do momento que ele decide sair, acontece todo o desenrolar do filme. Então, galera, esse filme é incrível. Então, galera, esse filme é incrível. Tudo no filme é bom. A trama, a história, mas eu peço para vocês ficarem atentos porque é muita informação no começo do filme. Há espiões japoneses, há espiões norte-coreanos, há espiões chineses e a equipe principal, que é uma equipe espiana sul-coreana. Pessoal, o filme sensacional. Eu daria para esse filme nota 10. Já é um dos melhores filmes do ano, estreados na Netflix. E o filme, além do drama incrível, atores incríveis, personagens excelentes, o filme traz a fotografia maravilhosa e cenas de ações incríveis. Então, esse filme ganha um selo de qualidade do canal Cinema Alternativo e está super recomendado por esse canal. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Vá correndo, assistir e caixa. Operação Implacável. Um filmar!